Eu te amo demais, não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você, só falta você Cada vez que eu te vejo, eu te desejo mais um pouco Não consigo me lembrar dessa paixão Se me falta o teu sorriso, eu me pego com a sua boca Só você pra me tirar da sua vida E a lembrança do teu beijo, o perfume do teu corpo A essência é a razão do meu viver Sento falta do teu riso, teu abraço, meu abrigo Eu tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais, não consigo parar de te querer Você e tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais, não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Eu te amo demais, não consigo parar de te querer Você e tudo em meu quarto, nem sequer um segundo Você e tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Toda noite em meu quarto, nem sequer um segundo Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Eu te amo demais, não consigo parar de te querer Você e tudo em meu quarto, nem sequer um segundo Você e tudo em meu quarto, nem sequer um segundo Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Eu te amo demais, não consigo parar de te querer Só falta você Só falta você Eu te amo demais, não consigo parar de te querer E vio E vio Já cantei no Brasil, na América Cantei aos portugueses que eu trabalho por lá E seja no sumiço, no chico e também no canetá Depois de três anos de cantar por aí Vi tantos portugueses e fiquei tão feliz Por cantar para a gente do meu país Simbora aí! Obrigado, portugueses Vigam cheio de um povo meu Obrigado, portugueses Portugueses como eu E as famigas e bora aí, bora! Isso tá bonito! Enfilar as colheres, não é? Tá tudo soltando esta noite! Depois de três anos de cantar por aí Já cantei no Almanhas, eu cantei no Brasil, na América Cantei aos portugueses que eu trabalho por lá E seja no sumiço, no chico e também no canetá Depois de três anos de cantar por aí Vi tantos portugueses e fiquei tão feliz Por cantar para a gente do meu país Obrigado, portugueses, portugueses Obrigado, portugueses, portugueses como eu Obrigado, linda gente Obrigado, portugueses, portugueses, portugueses Obrigado, portugueses, portugueses, portugueses Obrigado, portugueses, linda gente Obrigado, portugueses, portugueses como eu Muito obrigada! Tá lindo, tá lindo.